Olá, estou aqui com Sofia Esteves para falar sobre o futuro do trabalho. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Sofia, como você vê o futuro do trabalho? Eu vejo hoje um trabalho muito mais, não só o futuro do trabalho, mas o mundo, o futuro do mundo, o trabalho muito mais colaborativo, de valor compartilhado, onde todo mundo está buscando investimento em algo que seja bom para todo mundo. Aquele famoso verso brasileiro de que jeitinho brasileiro, levar vantagem e tudo, não cabe mais para esse novo mundo que a gente está vivendo e que vai viver ainda. Então, trabalho colaborativo, menos hierarquizado. No futuro, o líder, e hoje já se pode, o líder pode dizer, eu não sei tal resposta. A gente desmistificou um pouco essa questão da liderança, se é a liderança que tem que saber tudo, o super-herói. Hoje, o bom líder é aquele que sabe fazer boas perguntas e isto está impactando esse futuro do trabalho, onde eu posso, assim como você, fazermos parte de um time, aonde a gente vai buscar o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da empresa. Outro fator que eu tenho visto bastante forte enquanto tendência, hoje também é, assim, já básico você saber falar a linguagem do negócio, você poder saber ler um balanço, se você é de uma área de recursos humanos ou de uma área de marketing. Então, você tem que ter a cultura e falar de negócios, mas o teu repertório enquanto profissional tem que ser expandido. Então, se até pouco tempo atrás fazer o MBA internacional era um auge de carreira, hoje o que está sendo o auge é eu fazer um Master em Fine Arts, fazer um mestrado ou cursos que eu desenvolva outras habilidades como pintura, teatro, música, porque eu vou conviver com pessoas diferentes de mim, com repertórios de vida, histórias de vidas completamente diferentes da minha, e isso vai expandir os meus horizontes e, portanto, eu vou conseguir ampliar a minha visão de mundo e poder com isso ajudar a minha empresa a ampliar a sua visão, a se desenvolver, a ser inovadora. Então, eu sinto que hoje, não só as questões dos conhecimentos técnicos, mas o teu repertório comportamental e de vida tem sido muito valorizado. E, por último, mas não menos importante, eu acho que é a questão de poder sentir que nós juntos vamos fazer a diferença. Eu acho que não tem outra forma de ser, as empresas e as pessoas estão cada vez mais conectadas e buscando um mundo melhor. Acho que ninguém mais está aguentando um mundo de pressões que não sejam boas para as pessoas, ou não cuidar do meio ambiente, ou ter o lucro a qualquer preço. O lucro vai continuar sendo importante, mas ele é importante quando todo mundo na cadeia está bem cuidado. O meio ambiente, a comunidade onde a empresa faz parte, onde o seu profissional está valorizado e se sentindo satisfeito. Então, tem que ser ganha-ganha em todos os sentidos. Eu acho que isso vai ser uma grande tendência, que vai ser muito doído. Outro ponto também importante que eu me lembrei agora, que é cultura do erro. Nós fomos catequizados a não errar. Você é punido, entre aspas, quando você erra no mundo corporativo. E hoje, com esse mundo onde você tem que lançar as coisas cada vez mais rápido para continuar competitivo no mercado, você tem que, não tem jeito de diminuir o prazo das coisas para acelerar o lançamento de produtos sem cometer erros. E a gente não tem cultura de erro hoje tão clara, principalmente aqui no Brasil. Então, essa tendência de também ser mais brandada a questão do erro e dar espaços para experimentações e para as pessoas se darem o direito de sair do lugar comum, também é uma tendência bastante forte de tanto aqui no Brasil como fora. Você falou um aspecto muito interessante sobre a criação, essa formação cultural e artística, que faz muito sentido, porque hoje também a inteligência artificial está avançando. Machine Learning vai começar a tomar posição do ser humano em várias coisas que são mais rotineiras, decisões programadas. E aí vai sobrar para o homem a capacidade de criação e de lidar com sistemas realmente complexos. Como que uma organização pode estimular isso em seu colaborador? Olha, eu acho que a organização, quando ela coloca, por exemplo, em vez de ela delimitar quais são os investimentos que ela vai fazer sobre o colaborador como uma coisa determinante, ela escolhe os cursos, ela deixar uma parte da verba para que os próprios colaboradores possam, eles decidirem que cursos eles gostariam de fazer de outras áreas diferentes da realidade da empresa. Então, um curso de fotografia, um curso de escultura, um curso de história, de filosofia. Então, como é que eu vou, eu estimulo enquanto empresa que eu posso tanto trazer alguns desses para dentro, para o dia a dia da organização, mas eu posso deixar, destinar uma verba para que ele possa escolher e ser protagonista disso. Porque não adianta só a empresa. Hoje não existe mais espaço para a empresa cuidar da carreira das pessoas. As pessoas têm que se responsabilizar pelo seu autodesenvolvimento para continuar tendo empregabilidade no mercado. Então, a empresa tem que valorizar isso, mas o profissional também tem que correr atrás. Hoje, você só vai ter empregabilidade se você puder estar o tempo inteiro se conectando, se atualizando, e que é uma coisa muito difícil, porque hoje as coisas correm tão rapidamente. Então, se eu não for atrás de conhecimento, de desenvolvimento, eu vou perder o bonde da história. Então, a empresa tem que ser mais aberta para isso, mas o profissional tem que estar muito ligado e buscando o seu desenvolvimento contínuo. Ok, muito obrigado. Sofia, você falou um aspecto muito interessante e também a lidar em problemas... Tá bom, tá bom. Agora a gente já aprendeu. Agora a gente já sabe. Já guardou, né?